Rio de Janeiro. Você que é o cartão postal do Brasil e uma das maravilhas que o mundo tanto admira. Você que teve a força de erguer aquele Cristo em cima daquela montanha imensa ou de escavar nas rochas esses túneis e viadutos. A força que te fez Rio de Janeiro. É nessa força que a gente acredita. E é pra somar a essa força que o Magaluz está chegando. Vamos abrir lojas por toda a cidade, por todo o estado, gerando milhares de empregos. Vamos juntos ajudar os pequenos empreendedores a transformar o seu negócio em digital. Esse é o nosso propósito. E juntos a gente pode construir muito mais. Porque a gente acredita nessa força que você demonstrou ao longo de toda a sua história. Essa força que fez de você o Rio de Janeiro.